Seja bem-vindo a mais um vídeo do canal Rafael MoneyCraft Mas antes de começar, eu tenho um desafio pra vocês Eu duvido você comentar a palavra secreta desse vídeo aqui em menos de 5 segundos E a palavra secreta é... Iglu! Você tem 5 segundos a partir de agora pra comentar 5, 4, 3, 2, 1 Acabou o tempo! Quem conseguiu, eu vou deixar um coração Ai ai, tô voltando da escola Mas eu tô muito triste e chateado Porque eu tô de castigo Isso mesmo, eu tô de castigo E me tiraram os meus papais Homem-Aranha e Mulher-Aranha Tiraram o meu lançador de teias Porque eu fiquei usando ele pra brincar E eles tiraram o meu lançador de teias Agora eu não posso mais jogar as minhas teias por aí Ai ai, eles esconderam em algum lugar lá em casa Hum, eu acho que eu vou bolar um plano Pra poder pegar esse lançador de teias de volta Sem eles saberem Porque eu preciso muito pegar esse lançador de teias Pra voltar a brincar Hum, tá bom Eu tô voltando da escola Tô com a minha mochila aqui Inclusive, essa mochila aqui tá muito pesada, hein? Ai ai, mas tá bom Hum, eu acho que eu vou dar uma passadinha no parque Antes pra ver se os meus amigos Joãozinho e Mateuzinho estão aqui brincando Hum, pelo que parece Eles não estão aqui ainda, hein? Parece que não tem ninguém Será que tem alguém na praia? Hum, não tem ninguém na praia Tá todo mundo na escola Só eu que saí mais cedo hoje Porque eu fiz todos os deveres de casa E eu terminei mais cedo Então, estou indo pra casa E tá vendo aquela casa azul e vermelha ali? É a minha Será que ela dá pra saber que é a minha casa? É a casa da família Homem-Aranha Porque eles me adotaram Então, vamos lá Vamos ir pra casa Como eu queria ter o meu lançador de teias Pra poder ir pra casa jogando teias Por todos os cantos E chegar assim na minha casa E por subir aqui Uau É, mas Meus papais tiraram o meu lançador de teias Então, não tem como eu fazer nada Ai ai Mas eu vou recuperar esse meu lançador de teias hoje Isso mesmo Eu vou recuperar hoje sem eles saberem Hum, tá bom Casa da família Homem-Aranha A minha casa Então, pera, pera, pera Vamos começar o nosso plano agora Hum, será que tem alguém em casa? Deixa eu ver Xiii Meu pai tá ali Olha o papai Homem-Aranha ali Ah, ele já me viu Ele já tava me esperando, né? Eu sabia que ele tava me esperando Ai, ai E oi papai Homem-Aranha Tudo bem com você? Acabei de chegar Olha aqui a minha mochila Vou deixar a minha mochila aqui Fiz todos os deveres de casa Por isso que eu saí mais cedo hoje Porque eu fiz todos os deveres mais rápido que todo mundo E aí a professora me liberou mais cedo, papai Então, eu tô muito inteligente Muito esperto E será que o senhor poderia me devolver o meu lançador de teias? Hum, não? Ah, tá bom Tá bom, papai Tá bom Não tem problema Ai, ai Tá bom Deixa eu colocar mais uma moeda aqui no meu porquinho Porque eu consegui uma moeda no chão hoje Então, pronto Coloquei ali Hum, e minha mamãe? Será que a minha mamãe tá em casa? Ô papai E a minha mamãe, a mulher aranha Ela tá em casa? Onde é que ela tá? Tá sim? Tá bom Vou ver se eu encontro ela pra conversar com ela Ô mamãe Mamãe Será que ela tá por aqui? Ah, não Mamãe Onde é que tá você? Será que ela tá aqui? Não Mamãe Cadê você, mamãe? Aqui Ah, olha ela ali Então Ô mamãe Então Eu fui dispensado mais cedo da escola hoje Porque eu fiz todos os deveres de casa E eles me liberaram mais cedo Então Hum Eu queria saber se Vocês poderiam me devolver o meu lançador de teias Porque eu terminei Ah Os deveres de casa mais cedo Eu sou um menino muito dedicado E muito inteligente E Eu queria saber se vocês poderiam devolver os meus lançadores de teias Você pode, mamãe? Hum Ainda não Mas por que? Se eu já fiz tudo o que vocês queriam Fiz todos os deveres de casa Pode devolver, mamãe Ah Mas eu ainda tô de castigo Ai, tá bom Tá bom, mãe Tá bom Tudo bem Ai, ai Sabia que eles não iam devolver Meu Deus do céu Que chato Ai, tá bom Vou brincar na rua Vou brincar na rua Hum Será que eu dou um pulo na piscina? Hum Não, pessoal Não Eu tenho que colocar o meu plano em ação E o meu plano vai ser Buscar o meu lançador de teias Hum Deixa eu ver A minha mãe está bem aqui Hum E o meu pai Deixa eu ver se o meu pai ainda tá lá nas escadas De olho Deixa eu ver Deixa eu ver Hum Ele tá olhando pra ali Então ele nem sabe que eu saí, pessoal Então eu vou fazer o seguinte Eu ainda sou o Homem-Aranha Eu ainda tenho os meus poderes Só não tenho o meu lançador de teias Então eu ainda consigo escalar pelas paredes Eu ainda consigo escalar pelas paredes Boa Subi aqui as paredes aqui da minha casa Agora eu vou subir aqui E esse aqui É o quarto dos meus pais Gente E... Eu vou tentar entrar aqui Sem ele saber Porém Eu preciso olhar aqui Pra ver se eu encontro O meu lançador de teias Escondido em algum lugar Hum Deixa eu ver Deixa eu ver Vocês viram quem tava ali? Era o Papai Homem-Aranha Ele tava olhando pra mim Ai, ai Eu acho que ele me viu, gente Ai, tá bom Vou fingir que eu tô só brincando aqui Então vou fingir que eu tô Lá, rá, rá, rá Rá, rá, rá Oi, Papai Homem-Aranha Tô aqui brincando Lá, rá, 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 rá Caraca, eu acho que ele percebeu Ai, tá bom Vou lá pra baixo E... Pessoal Agora eu tenho que tentar Encontrar o meu lançador de teias Lá no quarto dos meus pais Porque eu não consegui ver nada Ai, caraca Sem o lançador de teias Fica até difícil subir Aqui na minha casa Com o lançador de teias Era muito mais fácil Tá, vamos subindo aqui Ok Ok Ok, pessoal Consegui subir aqui onde eu queria Pera Vamos pular aqui Boa Consegui E... Deixa eu ver Olha lá em cima Aquilo é o meu lançador de teias É ali que tá o meu lançador de teias Hum Agora eu preciso achar um jeito De entrar no quarto dos meus pais Ai, esse quarto aqui tá fechado Acabei de lembrar Ai, tá bom, pessoal Eu já sei onde tá o meu lançador de teias Ele tá lá em cima Só que o meu papai tá ali na porta Hum Deixa eu pensar Deixa eu pensar Tem que pensar rápido Pensar rápido Pensar rápido Hum Tive uma ideia Eu vou falar que eu esqueci Um livro meu da escola Aqui nessa estante de livro E aí eu vou entrar no quarto Pra poder pegar o meu livro E vou pegar O meu lançador de teias É isso mesmo que eu vou fazer Então, pera aí Agora que eu já sei que ele tá aqui Hum Vamos embora daqui Vamos sair daqui Vamos sair daqui Ai, ai Pera, deixa eu sair daqui Ok E vou voltar lá pra dentro de casa Hum Inclusive Eu tô aqui Tô até aqui na cozinha Deu até uma fomezinha Hum Eu acho que eu até vou falar pra minha mãe Cozinha alguma coisa Hum Tem um bolo aqui Nossa, mamãe E esse bolo Eu já posso comer Eu tô morrendo de fome Ai, não pode ainda não Ele não tá pronto Tá bom, tá bom Mamãe, mamãe Eu esqueci um livro meu Lá no seu quarto Isso mesmo E foi lá na estante Eu vou lá pegar, tá bom Tá bom, mamãe Vou lá pegar E... Pera, pessoal Eu acabei de pensar Se eu falar pro meu pai Que eu preciso Entrar ali no quarto Ele vai querer entrar comigo Eu preciso fazer alguma estratégia Pra ele sair dali Então, pera Deixa eu pensar Deixa eu pensar Já sei, já sei Oi, papai Homem-Aranha Tudo bem com você? Então A mamãe tá te chamando lá embaixo Ela falou que Ela tá precisando de você Porque Ela precisa de ajuda Pra terminar o bolo Pra terminar o bolo Isso, isso Então Pra você ver como não é mentira Vem aqui Vem aqui, papai Vem aqui Ela tá bem aqui E ela pediu a ajuda sua Pra poder terminar o bolo Então Mamãe O papai Homem-Aranha tá aqui Fiquem aí conversando vocês dois E Corre, 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 corre Aí, pessoal Deixa eu ver se eles ficaram lá embaixo Se eles não estão vindo aqui Hum Parece que não Deixa eu ver Deixa eu ver Hum Os dois estão ali conversando É a minha hora É a hora que eu tenho A minha chance De vir aqui no quarto Não tem ninguém aqui E ali tá o meu lançador de teias Deixa eu fechar a porta E aqui está o meu lançador de teias Deixa eu pegar Boa Agora eu tenho o meu lançador de teias de volta Deixa eu equipar aqui nas minhas mãozinhas E pronto, pessoal Já equipei de volta Agora deixa eu sair aqui de fininho Deixa eu ver se eles ainda estão ali Deixa eu ver A mamãe tá ali E o papai tá ali Pronto, pessoal Agora sim Eu consegui Novamente O meu lançador de teias Agora eu posso brincar De jogar teias Pra onde eu quiser Caraca Então Pera aí Deixa eu ver se ele ainda tá funcionando Ah Moleque Agora eu posso voltar A brincar de Homem-Aranha E jogar teias Por onde eu quiser Então ó Lá vou eu Uou Uou Calma Calma Pera Lá vou eu Ai Uou Boa Mais uma ali Ai caraca Lá vou eu Combater os vilões Da cidade Uhul Eu sou O melhor Homem-Aranha De todos